Para esses, vamos dizer assim, adolescentes ou inícios de atleta, que são atletas de grande potencial futuro e que a gente enxerga, você acha que tem que ter sempre um acompanhamento da parte psicológica, é desejável, é necessário, é imprescindível? A que ponto que a gente avalia quando entrar com esse auxílio da parte de organização psicológica do atleta? Vou puxar a brasa para o meu assado, não é assim? Se já tem uma predisposição e tem uma faixa etária, como está dizendo assim, desde a base, é o ideal, tem o que é real, o que é possível e tem o ideal. Às vezes o clube já conta com o apoio, com o suporte de um profissional da psicologia para esse apoio, né? Hoje, inclusive, é instituído pela Lei Pelé na base, é importante que os clubes tenham alguém para esse suporte, mas isso não é uma regra, às vezes tem, às vezes não tem. O ideal é que tenha esse acompanhamento e eu reforço que junto com esse acompanhamento do atleta, o acompanhamento junto com os pais. Então, eu, quando trabalho com um atleta de uma faixa etária menor, de uma base, vamos pensar ali, para anos de 18 anos, eu trabalho muito em parceria com a família, tá? Porque a gente vai fazer o trabalho ali, mas o dia a dia com os pais e com a equipe técnica e junto com a equipe técnica e junto da equipe multidisciplinar se existe. Então, aí esse atleta tem um holding onde ele pode dar conta, porque a pessoa que está ansiosa, ela está, por N motivos, se sentindo insegura. Então, quanto mais segurança e quanto mais suporte e amparo tu puder proporcionar e autoconhecimento para que ele tenha recursos internos para saber lidar melhor. Isso é o ideal. Então, fazer um trabalho com pais, equipe técnica e atleta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.